E aí pessoal, beleza? Bem-vindos ao Tá Jogando o Que? É o nosso canal das aventuras épicas dos jogos de RPG. Aqui quem fala é o Canedo e eu tô trazendo pra vocês o jogo Final Fantasy XII e nós vamos avançar com a campanha finalmente, né? Eu já evoluí bem os personagens, tô mostrando pra vocês aqui as licenças, eu quase completei todas aqui em cima, né? Então vamos avançar a história aqui em Jahara, né? A gente precisa falar com o Garif, então vamos falar. Com o líder, né? Dessa tribo, né? Então aí por a gente ter ajudado os guerreiros em Osmond Plains, né? Esse guerreiro vai deixar a gente entrar na vila, né? E aí até os guardas falam, ah, a responsabilidade é toda sua, né? Então vamos embora. Olha lá, deixa ele falar com o Warshift, com o Comandante, né? Então a gente vai entrar na vila agora. Eu vou tentar dar uma acelerada nesse gameplay aqui, fazer bastante coisa, então vai ter um gameplay um pouquinho mais extenso, maior desse jogo aqui. Esse jogo não, esse vídeo, né? Então beleza, aqui dentro da vila agora a gente tem que falar lá com o líder. Primeiro, vamos falar com o cara aqui. Primeiro, vamos falar com o cara aqui. Bom, agora a gente precisa falar com o Great Shift, né? Vamos primeiro ver se tem alguma coisa decente na loja. Eu acho que não, mas tudo bem. Ah, olha, tem as Staffs aqui, legal. Quanto que é cada um, dois mil, dois, quatro, seis, vai dar bastante grana. Mace aqui, aí tem, ah, até que tem armas boas aqui. Serpent Rod, elemento de gelo, né? Gladius, Katana. É, agora fica a dúvida, né? Se eu pego duas de cada, porque são as minhas magas, né? Eu vou gastar uma grana federal aqui, mas vamos embora. Então, vamos embora. Vai ter que atravessar a ponte aqui para poder falar com o Great Shift. Vamos embora. Meu filho, deixa eu passar aí. Bom, já entregue o item e agora a gente vai falar com o líder. Bom, ela está dizendo que ela precisa falar com o Great Shift porque ela quer as informações da dinastia, da família dela, do uso do poder, né? Das pedras, né? Do Downshard, né? Então, vamos embora. Vamos avançar aqui. Vamos avançar aqui. Esse Nethysite. Você tem usado isso. Não fui eu quem usou isso. De fato, eu esperava que você poderia me mostrar como. Assim, eu veni. Hum. Você não sabe o trabalho de uma espécie, então nós somos não diferentes. O que? Em anos atrás, o gods made a gift of Nethysite to my people. But the manner of its use eluded us eluded us. Se o sangue do King Wraithwulf flow through seus veins, você não pode wieldar nefisite. Não pode wieldar ele? Então, eu entendo que você não pode me dizer como usar esta stone? Mas é um malo para me admitir, aqui em mim está o descendente do Dynast-King próprio, e eu posso dar ela não ajuda. Mas ainda, se você conhece como usar esta nethisite, você vai encontrar ela de pequeno vale. O misto coletado em esta stone, por anos atrás, é perdido, e com ela, a força de poder. Seria a sua posteridade que wielda esta stone em anos atrás, ainda é para vir. Esta stone é devolvido de poder, vazia, ainda full de thirst. A terrible longing para beber o mundo frio. O poder de homem e de magia, de bom e de mal. Olha quem aparece. O poder de homem e de mal. Eu digo que deveríamos sair amanhã. Eu estava esperando para o meu escolar para voltar, mas... ...meing você aqui apresentou uma boa oportunidade. Essa terrible guerra pode ser parada, mas eu preciso de sua ajuda para fazer isso. Uma guerra? Você sabe que a Marquess Ondor lidera uma grupo de insurgentes. Você sabe que ele lidera uma grande força de resistência contra o Império. Lady Ash, nem de nosso país pode affordá-lo agora. O Império Rosário iria se desistir. Eles iriam ajudar a resistência e usar essa ajuda como pretexto de declarar a guerra contra Arcadia. E Arcadia não teria a escolha mas de responder. Lady Ash, vamos lá para Ber-Omasas. Lady Ash, com a glória da sua graça, o grande Kiltius Anastasus, você pode, certamente, wear seu crown e declarar a restauração do Reino de Dalmasca. Como reina, você pode chamar de paz entre o Império e o Dalmasca e parar o Marquess Ondor. É, o Marquess é o... Não se for que você diga isso. O Império atacou-nos, roubou tudo o que nós temos aqui. E você, por isso, não sei se o Marquess Ondor fugiu no tempinho anterior. Esse Larsa é o único do outro Império que está querendo acabar com a guerra, né? Desculpe-me, eu presumia muito sobreviver. Eu não posso pensar em nenhum outro modo para evitar a morte. Se você não pode me confiar, então, por favor, me levou como seu cidadão. Rassler... Você viu ele, não você? Como no templo do reino. Então você viu ele também. Mas por que? É estranho. Antes, eu nem sabia o que você olhou. E o Príncipe? Eu nem sabia que havia um Príncipe. O Príncipe, eu não sabia que era o meu irmão. O Príncipe me disse sobre ele. Ele enlistou, no final. Mas por que? Ele sabia que não podia ganhar. Para proteger algo. Como você pode proteger algo quando ele está morto? Foi diferente para o Príncipe Rassler? Foi diferente para o Príncipe Rassler? Foi isso que fazia sentido? Hacendo o Império, a reencaria, é tudo que eu pensava. Mas eu nunca fiz nada sobre isso. Eu me lembro, eu percebi que não havia nada que eu pudesse fazer. Isso me fez sentir sozinha. Sente. E então, eu me esqueci meu irmão. É, ele está reconhecendo as fraquezas dele, né? Eu estava apenas... vendo que essa guerra é mais importante do que... ele fugia da verdade, né? Querendo ser um pirata e tal. Sabe o que? Eu estou passando com isso. Eu estou passando a correr. Estou pronto para encontrar o meu objetivo. Para encontrar algumas respostas reales. Algumas razões. Se eu estiver com você, eu acho que eu irá. Eu gostaria que eu conheces. É isso aí, vamos embora. Eu vou acompanhar você para o Mount Boromisace. Eu esperava que você diga sim. Eu estou feliz. Meu coração não está set. Eu ainda tenho perguntas. Eu esperava encontrar respostas ao longo do caminho. Eu tenho outro motivo para conviver você. Eu tenho alguém que você conhece. Eu gostaria que você conhece esperando no Boromisace. Quem é isso? Quanto mistério, Larsa. Fala logo, pô. É. O Mount Boromisace está no centro da Jardimuta. Uma vez que nós estamos no Jardimuta, nós não precisamos percorar o seu avião. Não se acertar as suas esperanças. Você lembra? O Leviathan saiu direto sobre o Jardimuta e até o Rathal. A tomba de Rathal. A espécie que trabalha até mesmo no Jardimuta. Você sabe que o Nethersite está atrás dele? O que é isso que você acha, Baltheir? Você é um bom hand e um grande aide, mas por quê? Você está preocupado para o Nethersite, hein? Você não pode dizer que eu estou acostumbrado para as pessoas desculpadas de minha intenção. Nada pode ser mais longe do meu pensamento. Será que eu serei por sua mão de sua mão ou algum tipo? Apologe. mas eu precisava saber onde você está. Sua majestade depende de você e você parece ter um interesse em a espécie. Estou aqui para ver como a história se afastar. Se algum homem se respeitado do seu lado vai fazer o mesmo. Beleza, vamos lá. Larsa já se aliou ao nosso grupo. Vamos ver o caminho que a gente precisa fazer agora, né? Pensei que eu ia começar a jogar. tem mais vídeo, vamos ver. Você precisa ir, né? Você vai ir. Que item que ele vai me dar? Legal. Uma arma. tá, agora, deixa eu ver no mapa qual o caminho que eu tenho que seguir. é, ferrou. Como é que é? Ah, muito deixa eu ver. Eastern Carol um, aí eu não sei onde fica. Deixa eu ver no mapa aqui. Ah, fica pra cá. Então, beleza. Então, vamos embora. Acho que eu sei qual o caminho que eu tenho que fazer. Eu vou seguir tudo pra direita ali, acho que a gente chega lá. Tá. 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 vamos colocar Glacial aqui bom, eu vou passar direto, eu não vou duelar com ninguém não, lutar nem nada porque quero já seguir direto do nosso destino ou chegar num mapa mais... mapa novo ah, eu tinha que ir pra cima, pensei que tinha caminho pra direita bom, deu pra cortar um caminho aqui, esse monstro é raro, então vamos lutar direto com ele nossa, um golpe só, é Deathbring fazendo efeito porque a Deathbring tem acho que 10% de chance de matar com um golpe só, então isso é muito bom, isso é muito útil na verdade bom, acho que o caminho é por aqui, vamos lá eu acho que isso foi um sucesso wow, estou impressionada um aliança entre Dalmasca e o Empire o motivo dizia que tis a única coisa nós devemos evitar uma guerra com o Empire por todo custo e eu perguntei que eu não poderia cair que eu poderia cair a força talvez para mim e para você mas para Dalmasca é a esperança e você só pode acertar isso, não é? depois de Vain eu abandono esperança para honra ainda não me esqueci minhas regras se eu pudesse proteger apenas uma pessoa do horror da guerra então eu diria qualquer desculpa eu diria o orgulho eu não poderia defender minha casa o que é um maluco o que é um maluco o que é um maluco minha gente odeia o Empire eles não vão aceitar isso tem esperança há esperança não tira esperança não tira esperança a futuro que nós possamos se juntar as irmãs Larson, por favor isso é sério a Ashe tem toda razão de estar preocupada com o destino do reino dela porque o povo está cansado dessa guerra não apoia essa guerra contra o Império então ela fica preocupada com a aceitação dessa aliança pela paz é ela é que ela 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 Ele era um guerreiro nobre. Ou você acha que sua confiança em Lord Vane era mal colocada? Vane levou duas vidas de seus próprios irmãos. Ele é desigual sem desigualdade. Desigualdade, você diz? Se ele fosse mais assim. Ele não dá os traidores, sejam eles de seu próprio sangue. O que é bom para alguém que caira o desigualdade do Empire. Mas nós podemos cairá-lo. Zargabath, o que você? Você não acredita que seus irmãos eram traidores? Então, sua excelência, Lord Gramis, você pode fazer bem para cuidar sua palavra, Drace. Essa questão é muito passada. Vane, a summons. Lord Vane has arrivedo no palco. Vane, vamos ao mesmo tempo. Látera vai para Boromises. Ele esperou que o auxílio dos Grand Kiltiás de espalhar os insurgentes. I doubt this will be enough to deter Andor, but even a slight hindrance to his operations would be welcome. This will delay the Rosarian invasion, and we will have bought much-needed time to shore up our defenses. Just as His Excellency had hoped. No matter the result, I'm pleased with the young lord's progress. I can already see the stunned faces of those mud-witted senators. The fools think a child emperor's strings easy to pull from the shadows. But they will find that Lord Larsa is no puppet. Yes, the Senators would be most pleased with the puppet for an emperor. Recall, Drace, how the Senate fears and despises Lord Vane's ability. When they realize the truth, that Lord Larsa is no docile lamb to be shepherded, they will bear their teeth and devour him. You are right. I shall speak on this matter with His Excellency at once. Well, if the two judges want to protect the Lord Larsa, now... Ahm... Será que isso vai de encontro às atitudes dos outros juízes, né? Então, é uma situação meio complicada. E o que você está fazendo deitado aí, meu filho? Ahm... Deixa eu só salvar aqui. Bom, vamos avançar então Go More Jungle, vamos explorar, legal Deixa eu só checar os equipamentos aqui, eu vou trocar porque eu tinha pego esse Gold Amulet para aumentar as License Points, cadê o Imunia Silence, ok, então é isso aqui Então, vamos embora Nossa, Deathbring está fazendo um estrago aqui, cara Olha, um hit, um kill Não dá nem tempo para os outros atacarem Olha, muito bom, cara Pegar essa arma cedo foi a melhor coisa que eu fiz, cara Aí a gente vem aqui, para o meio do mapa, aqui vai ter o mapa desse lugar Olha, detonando, cara, um golpe só Tá, eu posso dar a volta e depois eu desço ali Então, vamos lá direto, depois eu volto aqui Eu quero pelo menos andar por toda a extensão desse mapa aqui Nossa, cara, está muito forte, cara Aqui vai ter a saída, né, vai ter o caminho para outro lugar, então vou voltar aqui Só para a gente conhecer esse mapa Eu poderia ir direto, né, mas eu gosto de mostrar para vocês todos os lugares aqui, né Vamos embora, gente Vamos embora, gente Aqui eu voltei para o início, né Eu vou embora, gente Vamos embora, gente Vamos embora, gente Eu vou aumentar a porcentagem aqui Bom, ali na frente já tem os monstros um pouquinho mais fortes Esses aqui são mais raros Beleza, tá ótimo Da outra vez que eu joguei contra esse... Aqui vai estar fechado, eu esqueci Da outra vez que eu joguei eu estava penando para matar esses monstros mais fortes aqui Tá, agora... Eu acho que o caminho é para baixo Porque eu lembro que não dá para vir para cá Mas eu vou tentar, vou tentar ir para... Ir reto ali Deixa eu ver... Junta aqui com esses inimigos aqui para a gente lutar tudo junto É melhor A Fran, ela está detonando os caras, né cara? Acho que o caminho era para a direita mesmo, lá para baixo que está bloqueado... É, agora é legal, cara... O que é isso? Como é que vamos fazer isso? Como é que vamos fazer isso? Faz uma apresentação? Como é que estamos falando aqui? Eu pensei que você deixou para o bom Hey! Nos escolhas são poucas Friend? Baltheir! Isso é tanto para você quanto para mim Oh? Você está em paz O Nathocite te preocupa Você deixou os olhos destruir seu coração Certo O que você está fazendo? Pelo menos você vai aprender Legal, beleza Hehehe Uou Agora a gente vai para... Para o lar da Fran Onde ela morava, né? Onde ela morava, né? Eu acho que eles vão ser feliz de ver você Depois de tão tempo Eu sou uma vez Um aluno 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 A gente precisa passar aqui, né? Para... Para conseguir, né? Falar com a irmã dela, se não me engano Da Fran E aí Conseguir, entre aspas O perdão Do reino Da... Da árvore Que tem toda uma... É... Energia, né? Para liberar a passagem para a gente Se encontrar ela Jorn Traga ela para mim Ela vai saber por que você chamou ela Hehehe Bom, comprei o mapa da vila E só também Ah não A loja é esse cara aqui Beleza Já tem umas magias para comprar aqui Eu vou comprar Acabou a grana É... Beleza, comprei as magias que eu precisava Só salvar aqui pra garantir o nosso jogo E a gente avança mais com a história Normalmente eu pararia o vídeo por aqui Mas eu quero acelerar um pouco mais esses vídeos Porque senão vai ficar muito demorado Então vamos já concluir essa parte da vila E seguir com o nosso destino E o bom é o visual da vila aqui Onde a Fran morava É bem bonito essa paisagem, as árvores E até as habitantes É bem legal, é um lugar bem bonito Bom, a gente tem que falar direto com a líder Que é a irmã dela, se eu não me engano Então vamos direto aqui Eu não vou conversar com ninguém Eu já vou seguir direto com o destino Eu sei que mais pra frente Tem algumas sidequests pra fazer aqui nessa vila Mas é aquela coisa Depois a gente vê isso E olha a arquitetura desse lugar Entre as árvores e as escadas É bem bonito, cara A criatividade do pessoal É muito boa, cara Vamos lá Chegando aqui Quem que é Não é essa Também não Ainda bem que tem evento já Automático aqui já pra Iniciar a conversa Vambora Tem que ser a única diferente, né Ela resolveu entrar, então Ah, pensei que ela estava É, pelo que eu entendi É, pelo que eu entendi É, ela escuta a natureza, né Viera Viera, quem abandonou a árvore Viera não é mais Mürn, também, deixou Viera, quem abandonou a árvore A palavra, quem abandonou a árvore E assim é a nossa lei Não, vamos deixar você A palavra A manter suas leis Apenas 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 A CIDADE NO BRASIL Ela se muda as guerras entre os homens que se escondem em vestes de arroz de frio Assim, para mim, a CIDADE NO BRASIL A Viera pode começar como parte da CIDADE NO BRASIL Mas a CIDADE NO BRASIL Não é o único fim que podemos escolher As mesmas palavras que eu ouvi há 50 anos Está velhinho, Fran Está tudo em cima Tá, e agora? Agora eu não sei o que eu tenho que fazer Bom, acho que era isso Acho que agora é só voltar então Que de alguma forma a gente vai conseguir a passagem CIDADE NO BRASIL O que eu tenho que fazer É a periade É, agora eu já me perdi. Ah não, está no caminho certo. Não é ruim, Vaan. Não pensamos que teríamos alguma informação fora dessa. Então, o que ela disse sobre os homens e a warren? A Hennemagicite Mines, talvez seja o que ela disse. Eles estão em Bancor, south do Osmoan Plain. A toda região é uma colônia do Império Arcadiano. Seriam soldados. É isso um problema? Vamos, vamos. Fran. Sim? Eu estava perguntando o que Jote disse, sabe? Como você disse o mesmo tempo 50 anos atrás? Então, seu ponto? Ele perguntou a idade dela. Ah cara, eu sou demais. A cara do Balthier, mano. Parabéns, cara. Parabéns, cara. Ah, caralho. Ah, caralho. Ok, vamos embora. Então, a gente vai para a Hennemagicite Mines, que aí fica em outra direção. Vamos ver que caminho que a gente vai fazer agora. Vamos ver se a gente consegue descer agora. Opa, tem uns inimigos aqui ó. Tem uns inimigos aí na entrada. Eu acho que a gente tem um inimigo aqui ó, a genteihuacá. Tem um inimigo aqui ó. Fala também né? Tem um inimigo aqui. Tem um inimigo aqui ó. Tem um inimigo aqui ó. Valpara que os inimigos aqui um inimigo aqui ó. Tem um inimigo aqui ó. Tá muito bom. Tá muito bom. Tá ótimo. Vamos ver se a gente consegue passar por aqui. Não. E agora? Ai ai, complicou agora. Ai 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 ai. Deixa os tesouros para lá Não é tão importante Quero tentar achar o caminho Não vai dar pra sair 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 Bom, estou voltando pelo mapa que eu vim porque eu acho que esse vai ser o caminho pra gente avançar com a história Porque eu tentei ver ali o direto pelo Osmone Plains, mas acabou não dando certo Vamos lá, chegando aqui Ah, aí eles vão dar o caminho pra reanimar eles ali Legal, beleza Então aí a gente saindo daqui eu acho que aí vai ter o Chocobo dos caras ali do Império Que eu salvei que ele vai me levar até o caminho não Ué Tinha alguma questão com o Chocobo dele Deixa eu ver aqui Eu lembro disso Legal Tem tempo Onde que é a passagem Onde que é o Chocobo do Chocobo do Chocobo do Chocobo? É sério É, sinceramente eu não lembro Cara Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Valeu. Tchau.